Oi, gente! Roberto Rino Bíscaro aqui. É muito comum plateias contemporâneas assistirem a filmes antigos e não entenderem por que esse filme é tão importante. Gente, não tem nada. Bom, primeiro a gente tem que imaginar, sim, as coisas são importantes e fazem muito sentido na época em que elas são primeiro exibidas. Claro que, analisando o filme Sangue de Pantera, que tem lá na HBO Max, que foi produzido em 1942. Agora, em 2023, se você não tiver um olhar histórico, você não vai entender a importância daquele filme mesmo. Então, por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje. Mas, antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Aquele filme é muito importante. Ele já foi estudado em tudo quanto é aspecto que você possa imaginar. Iluminação, iluminação de baixo para cima, jogo das sombras e claro e escuro, o diálogo, o roteiro, simbolismos, nossa, teoria da imigração, lesbianismo. Tudo quanto é área de estudo, já leu esse filme dentro do seu escopo teórico. E ele tem um filme de 72 minutos em que, para os padrões de hoje, não acontece nada. Então, a gente tem que ver por que ele é tão importante. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que esse filme inventou foi o jumpscare, que durante muitos anos, o jumpscare dentro da indústria era conhecido como o Newton Bus, o ônibus de Newton. Newton é o produtor do filme. Porque o jumpscare desse filme acontece, envolve um ônibus. Um ônibus faz um mega barulhão. Imagina aquilo no cinema em 1942. Hoje, a gente detesta às vezes o jumpscare, mas nesse filme tem uma razão de ser. Era a primeira vez. Então, só para começar. A história é assim. O estúdio RKO, que era assim, produzia filmes do Orson Welles, tipo Cidadão Kane e tal, que iria produzir filmes de terror de baixo orçamento. Então, eles davam título. Em original, você ia cat people, as pessoas gato. Davam título e aí algum roteirista escreveria e alguém dirigiria. Esse filme tem 72 minutos, porque não tinha dinheiro para mais. Então, foi um filme que teve cento e poucos mil dólares. E foi uma grande bilheteria. A história é assim. É uma imigrante da Sérvia, uma moça, que conhece um americano, daqueles todo extrovertido e autoconfiante. E essa imigrante da Sérvia, ela tem aquele sotacão estrangeiro. É 1942. Estava tendo uma guerra na Europa. Os estrangeiros não eram muito bem vistos. E esse americano super pra cima e super otimista e super científico conhece essa mulher, que é uma artista melancólica, estrangeira, que nunca perdeu o sotacão dela e que, ainda por cima, acha que é amaldiçoada. Ela, porque o povo da aldeia dela, ela conta isso no começo pra ele, tinha uma maldição das tais pessoas gato. Ela, se ela se deixasse levar pela paixão, se a emoção tomasse conta dela. Olha como é grave a situação. Se a emoção tomasse conta dela, ela achava que ela viraria uma pantera. E aí, claro, todo o tempo ele fala, não, você não é nada disso. Tanto é que a gente vai casar. Então, é um par que, de começo, você fala, ai, meu Deus do céu, vai dar ruim nesse negócio. E aí, eles casam e você, durante um tempo, você não sabe se as coisas que acontecem são sugestão dela ou ela é realmente uma pessoa possuída por essa maldição. Só que, para os padrões de hoje, quase não acontece nada. É muito em termos de sugestão, de sombra. Você vai lidar com o filme, é bom. Bom, então, aí tem que parar. Os filmes de terror e suspense da época, especialmente os de terror, eles sempre se passavam em lugares exóticos ou tinham personagens totalmente fora da realidade. Vampiro, cientista maluco, ou era personagem deformada, como em Freaks. Esse filme, ele tem o mérito e que influencia até hoje, 2023, ele trouxe o terror psicológico para o mundo urbano. Então, são pessoas comuns. Não é de cientista. É na Nova York de 1940, tecnológica, para cima, em que tem essa estrangeira que acha que pode virar uma pantera. E aí, claro, o marido dela, como ela não pode se render às emoções, o casamento nunca é consumado. Então, o marido dela manda ela para um psiquiatra. E, naquela época, a psicanálise, Freud, essas coisas, sempre era usada nos filmes para dar aquelas explicações baratas. O Hitchcock usava bastante isso. Só que era para a época, milhações e quarenta e poucos. Se bem que até hoje, em 2023, a gente tem isso. Daí, nessa, ele manda também a mulher para o psiquiatra, o psicanalista. Na casa é do psychiatrist, eles dizem no filme. Ele é pior do que a encomenda. Ele vai ser um psiquiatra do mal. E aí, assim, eu não vou ficar contando o filme. Estou fazendo uma análise que ela se decida assistir ou já tenha assistido. Por que ele é importante? Então, por exemplo, além de ter trazido o horror psicológico para o mundo real, isso pode acontecer com qualquer pessoa, o filme também cria na personagem da moça que pode ser uma pantera ou não, pode virar uma pantera ou não, uma personagem de filme de terror e de suspense que existe até hoje. Esse filme inventou a personagem que pode ter uma maldição, então ela pode, sim, fazer coisas horríveis, mas, na verdade, ela é vítima também. Então, a gente não consegue ficar com raiva dessa moça, mesmo que ela vire pantera. A gente tem dó, porque ela é uma vítima de uma tradição e ela é uma pessoa totalmente desconectada, né? Ela não pode se render às emoções, portanto, ela não pode sentir amor, ela não pode sentir tesão, porque o casamento nunca é consumado, porque senão ela pode, ela tem medo de virar pantera. As pessoas todas ridicularizam ou menosprezam ou dizem que ela está errada. Não, isso é mentira, você não vai, não vai acontecer isso, ela é solitária por conta de nunca ter podido ter essas relações com ninguém. Ela fala, né? Ela é estranha, ela fala que gosta da escuridão, imagina, né? E ela também é estrangeira. Então, o filme vai cercando essa personagem de todos os símbolos de alienação, tá? Psicológica, emocional, até tem gente que faz uma leitura meio lésbica de uma cena que tem num restaurante, né? Tem essa história da alienação da imigrante que jamais conseguiu se inserir no mundo norte-americano, né? Porque aí vai ter um contraponto. O maridão dela que várias vezes ele fala coisas, não, vai dar tudo certo. Tem um pedaço que ele fala assim, nossa, agora eu estou ficando infeliz, eu nunca fui infeliz. e não é à toa que ele, umas duas vezes, ele pede para comer torta de maçã, apple pie, é assim, o americano típico, pelo menos da época, o símbolo era torta de maçã, né? Então, ele tinha tudo para dar errado, né? E ele tinha tudo para não entender aquela mulher. Só que tem uma colega de trabalho dele que gosta dele e ele, e eles sim são, porque ela é americana, ela também é destemida, preste atenção, até na profissão dela, a estrangeira, ela é uma artista. Para que serve artista, né? Em termos utilitários, eu estou dizendo. A moça que trabalha aqui no escritório, ela é designer, ou seja, ela também desenha, só que tem uma aplicação prática. O roteiro é muito bem feito, né? É de baixo orçamento, parece que hoje em dia não acontece nada, mas acontece um monte de coisa, tem um monte de coisa ali. E você tem sequências que ficaram muito famosas, né? Por exemplo, a sequência, inclusive, é que vai acontecer o jump scare, em que, com ciúmes, então, aí, a estrangeira começa a sucumbir à emoção, né? Porque ela fica com ciúmes do marido com a outra, ela vê uma americanona lá, super também, assim, assertiva, tinha muito mais a ver com o marido dela do que ela, que não conseguia, ela é melancólica, não conseguia nem consumar o casamento, então, tá aí, repressão sexual, tem tudo, né? No filme. E aí, então, tem uma cena de perseguição à noite, que você vai, se você tiver experiência de terror psicológico, suspensa psicológico, você vai ver que esse tipo de cena é usado até hoje, tá? E, é um puro truque de edição, né? Você vê que a parede é pequenininha, eles vão repetindo aquilo, mas vai andando, andando, você vai sentindo só o toque, 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 do salto do sapato, aí tem uma hora que para, você não sabe se ela está sendo perseguida ou não, e você não sabe se, na verdade, a moça é uma pantera ou não, no final do filme você vai saber, mas, tá? E aí, nessa cena, também tem uma outra, nesse filme tem uma outra sequência muito importante, que é quando a amiga, né? Essa americana assertiva, ela vai nadar, né? Então, colocar a mulher dentro da água, em uma situação de perigo, psicóseos, é isso, John Carpenter, quanta gente, sexta-feira 13, com aquela mulherada toda no lago, ou tomando banho, quantos filmes, não é só para mostrar corpinho de esposa, também é para, é um lugar onde você está super vulnerável, né? E essa, então, ela está nadando na piscina, para a época, uma piscina coberta, e aí a gente sabe que a estrangeira está perseguindo ela, e pelas sombras você intui que pode ser que ela tenha virado pantera mesmo. Lembra, isso é um filme que foi exibido no cinema, então a tela era grande, né? Em relação à nossa TV, e assim, em termos de luz e sombra, para aquela época, trazer o terror para o cotidiano, deve ter dado muito medo nas pessoas, tá? e até porque o desenho de som é muito bom, e nessa hora você percebe que a moça, ela dá um gritão, que ela perde toda aquela racionalidade que ela tinha, né? Enfim, o sangue de pantera, ele é muito importante, porque ele inventou lugar, ele trouxe o terror para o cotidiano, ele trouxe o suspense psicológico para o cotidiano, ele criou esse personagem que pode ser ruim, né? Pode ser um monstro, mas ao mesmo tempo a gente tem dó, porque ele é uma vítima das coisas que acontecem. Quantos filmes de terror até hoje não falam isso? A moça que tem problema, o distúrbio alimentar, o babaduque, ou não sei o que, nossa, não dá para mensurar a importância do sangue de pantera para o mundo do terror, para o mundo do suspense psicológico, do thriller psicológico, as coisas, ângulos de câmera, o tanto que esse filme não é copiado ainda, até hoje, ecos, porque esse filme é estudado em escolas de cinema e tudo mais, tá? E aí tem uma, tem um término nessa história que tem uma, característicamente, o filme termina de repente. Antigamente era assim, gente, acabava a história e escrevia lá The End e acabava, né? Então, ele tem um término, tá? Mas que eu não vou contar aqui porque eu não vou fazer spoiler, isso é só para quem talvez tenha visto o filme, né? e tenha criado um vídeo, nossa, mas que filme besta, por que será que o pessoal fala tanto? Que filme é porcaria? Não, ele não é porcaria, não, tá? A gente pode não gostar, ele pode estar, para 2023, pode ser lento, pode ser, não tem terror, mas ele é muito importante. Eu amo porque ele tem uma característica de, de sonírica, eu acho que aquelas sombras, aquele jogo das coisas, e aquela mulher, eu assisto sempre em inglês, aquela mulher tão deprê, assim, mas tão vulnerável, só que às vezes não, aquilo me dá, dá uma sensação de um filme meio de outro mundo, assim, eu acho que ele oscila, tem uma, tem uma qualidade no Sangue de Pantera que torna aquilo meio hipnótico para mim, né? Sem contar que eu consigo reconhecer o que depois viraria lugar comum, né? Como eu falei, não tem múmia, não tem vampiro, são as histórias que acontecem nos, no, para qualquer pessoa, no dia de hoje. E como eu falei, nessas coisas, né? Você ficar, são personagens bem feitas, são poucas personagens, mas são bem delineadas, né? Você pode ver que são, é, o misticismo, a crença, a melancolia, com o cara que é assediador sexual, fingindo que é cientista, usando a ciência para assédio sexual, o norte-americano, todo, todo empoderado, que você sente o centro da tecnologia, o centro do mundo, então ele não consegue aceitar outras ideias, só que no final das contas, ele vai ter, a frase final, inclusive, é do marido dela, mas eu não vou falar qual é, né? Mas ele, admite alguma coisa. Então, assim, é um clássico, é, do suspense psicológico, e dos filmes de horror, mesmo que não apareça, e aconteça, nada, tá? É tudo, sugestão, feito em 1942, claro que esse processo, mesmo de sugestão, hoje em dia, depois foi ficando muito mais amedrontador, né? Mas, para aquela época, imagina, a plateia não estava esperando aquilo, né? Que alguma coisa pudesse surgir dentro da, do zoológico de Nova York. o terror não funcionava assim, ou era um gorila de 50 metros de altura, ou tinha um cientista maluco, né? O terror não estava, os thrillers, não estavam sendo passíveis de acontecer com o seu vizinho do lado, o Will, que pode, então, dizer que poderia acontecer com qualquer um de nós. Sangue de Bandera, Cat People, é um filmão, essencial, para quem ama, como eu, terror, e suspense psicológico. Tchau.